E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou ensinar como fazer um origami de lua. Esse foi um dos primeiros origamis que eu ensinei no meu canal. Então decidi trazer um vídeo com mais qualidade e mais bem explicado também. Para fazê-lo precisamos de um losango de papel. E para fazer o losango, vamos começar com um quadrado. Recomendo pelo menos 20 por 20 centímetros, mas pode ser menor. Começamos dobrando ao meio na diagonal. Levando um canto até o outro. Desdobramos, giramos o papel e levamos esta borda até o meio. Dobrando assim. Desdobramos e dobramos também a borda da direita. Tendo isso pronto, giramos o papel e repetimos o mesmo nas outras duas, levando até o meio. Tendo estas marcas como referência, vamos cortar o losango do meio. Agora vamos começar o origami. Primeiro, vamos virar ao contrário. E levar uma borda até a outra. Dobrando o papel assim. É importante deixar bem reto, bem alinhado. Tendo isso pronto, levamos as duas bordas até esta linha do meio. Dividindo assim. E tendo isto pronto, vamos repetir o mesmo passo, porém agora dobrando do outro lado. Levando mais uma vez. Primeiro, uma borda até a outra. E depois as bordas até o meio. Dividimos o losango grande em vários losangos pequenos. Viremos o papel novamente ao contrário. E vamos dividir todos eles ao meio na horizontal. Como nesta imagem aqui. A principal linha no meio já está feita. Mas ainda podemos reforçar um pouquinho. E agora dobramos as outras. Primeiro, levando o canto de baixo até o meio. O canto de cima da mesma forma até o meio. Desdobramos. E agora vamos dividir os outros. 2 metros. Primeiro, levamos o canto de baixo até a primeira linha. Agora levamos o canto até a linha aqui em cima. A horizontal que dobramos antes. E agora a mesma lógica na parte de cima. Como eu mostrei na imagem anterior. Basicamente vamos dividir na horizontal todos os losangos. Ligando todos os pontos. Basta fazer isso. E o resultado fica correto. Muito bem. Tendo estas marcas prontas. Vamos precisar agora. Virar o papel ao contrário. E trazer as horizontais para cima. E levar as diagonais para baixo. Contanto que tenham sido feitas corretamente. Esse passo se torna quase automático. Basta ir fechando desta forma aqui. Caso algum lugar fique invertido. Basta baixar. Como eu já disse. Diagonais para baixo. E horizontais para cima. No final. Ajeitamos um pouquinho. Reforçamos. Aí quem quiser. Pode abrir um pouco aqui a lateral. E o nosso origami de lua. Está pronto. Esse é o modelo que precisa de um pouquinho de atenção. Mas é bem simples de se fazer. E eu espero que a maioria tenha conseguido. Não se esqueça de avaliar deixando seu gostei. Eu agradeço muito sua atenção. E até a próxima. E até a próxima.